Qual é o profissional que tem benefícios com isso? Por exemplo, o profissional que pode dizer, isso é coisa para quem aprender? Para o desenvolvedor? Para o cara da infra? Como que funciona isso? Cara, isso aí é coisa... Eu penso assim, que a nuvem tem todos os profissionais de TI, né? Muita gente fala, ah, eu não sei nuvem porque eu não sei desenvolver. É o que eu mais escuto do cara de infra, ele, ah, não sei nuvem porque eu não sei desenvolvedor. E o cara de desenvolvedor fala, não, não mexo com nuvem porque eu não sei infra. Então, tipo, é muito louco, né? Mas tem todos... Eu penso que todo mundo precisa saber. Porque o cara que está desenvolvendo, ele precisa saber os recursos que a nuvem tem disponível para ele, para ele poder desenvolver uma aplicação decente. Então, às vezes o cara está quebrando a cabeça, tentando desenvolver um negócio que já tem pronto, já tem o serviço pronto lá, é só tu usar o SDK, enfiar lá e sair usando. Então, a nuvem para o cara que está desenvolvendo é muito importante. Para o cara de infra, cara, assim, eu penso que o cara da infraestrutura é ele que enxerga toda a TI, como ela funciona, né? Porque normalmente o desenvolvedor, o cara pensa na aplicação rodando na parte final, mas ele não quer saber o que está rodando por trás disso. E o cara da infra é que tem que se virar, às vezes, com isso. Então, se tu não sabe, mesmo que tu não conheça a aplicação, mas se tu não sabe os recursos de infraestrutura que a nuvem te disponibiliza, não tem como tu colocar uma aplicação em alta disponibilidade. Então, para o cara de... E outra, que eu percebo hoje que a maioria dos empresários, os caras já querem usar a nuvem de alguma forma. Tu chega para atender um cliente, isso aí a galera me fala direto, os alunos do programa de especialização me falam direto. Não, às vezes eu vou num cliente, o cara já está me perguntando de nuvem, e o cara não é a da TI. Porque os caras já estão vendo, e se tu não sabe computação em nuvem, as chances são que ele vai procurar alguém que saiba, né? Porque o cara não acredita mais naquele... Ah, não, que aquele blá, 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 que a nuvem não funciona. Normalmente, o que acontece? O cara que não conhece a computação em nuvem, ele vai... Se ele chegar numa empresa, e o dono da empresa fala para ele, ah, eu queria botar na nuvem, a primeira coisa que ele vai dizer, não, a nuvem não funciona. Por quê? Porque ele não conhece. Porque ele não sabe. É, porque ele não sabe. E o que o cara que trabalha lá com o dono da empresa vai pensar? Porra, como é que não funciona esse meu amigo lá? Já usa? Ou não sei quem já usa? Tipo, os caras conhecem as pessoas que já usam. Então, eles sabem... Eles sabem que as grandes empresas já estão usando computação em nuvem. E aí, tipo, só não funciona para ele, ou só tu, talvez só tu que não saiba fazer funcionar, né? Então, as chances dele procurar um outro profissional são bem grandes. Então, o cara de infra, eu acho que hoje tem que saber computação em nuvem, não tem mais escapatória. Ainda tem uma galera que fala, ah, mas ainda aí vai existir servidor. Vai, vai existir. Não estou dizendo que vai acabar, que vai ser tudo nuvem, mas a grande parte das empresas já quer utilizar algum recurso em nuvem, algum serviço em nuvem. Também não estou falando, ah, tira tudo do ambiente físico, enfia na nuvem. Não. Mas tem muita coisa que a computação em nuvem pode ajudar nas empresas, e as empresas já estão percebendo isso, e elas querem isso. Então... O cara do TI tem que se atualizar, né? É, então, se o cara do TI lá, da infraestrutura, não se atualizar, eles vão achar alguém que esteja atualizado ou alguma empresa. O fato é isso, ele vai acontecer certo, né? Sim, do TI tem que se atualizar, né? Obrigado.